É inegável que o Atlético vive o melhor momento da sua história, né? É inegável que as coisas que vêm acontecendo às vezes até surpreendem o próprio atleticano que pensa Caraca, eu nunca achei que isso poderia acontecer com o Atlético, caraca, eu nunca achei que isso poderia acontecer em um clube que até pouco tempo não tinha essa relevância internacional, não tinha essa relevância até mesmo dentro do país. Então eu acho que em vários pontos, seja personagens, sejam jogadores ali ou até mesmo fatos, o torcedor do Atlético vai assimilar o tamanho, o real tamanho, a real relevância daqui a alguns anos. E eu acho que a campanha de 2022, ela tem um pouco disso, sabe? Eu acho que a campanha de 2022 da Libertadores, ela é uma campanha incrível. Eu sei que eu sou jornalista e eu tenho uma certa tara por boas histórias, mas para pra pensar comigo, cara. O Atlético só na fase de grupos tem três treinadores. Alberto Valentim começa, passa pelo Fábio Carilli e depois Luiz Felipe Escolari assume e classifica equipe. O time é treinado pelo Filipão, velho. Assim, o Filipão pode não ter mais a moral que ele tinha na década de 90, o Filipão pode não ter mais a moral que ele tinha de outros momentos do futebol brasileiro, principalmente ali depois do pentacampeonato. Mas é um Filipão que tem uma relação muito próxima com a competição. É um Filipão que faz parte da história da Libertadores. Com certeza, o principal treinador brasileiro na história da competição. Aí o Filipão chega, muda a rota de uma equipe fragilizada, de uma equipe com pouca moral, de uma equipe que sentia falta das suas referências que deixaram o clube. E, cara, esse time começa a ir além. Esse time começa a ir além. Aí se classifica, sabe? Jogando ali confrontos diretos, precisando de resultado que ajudasse. E o resultado, no final das contas, vai lá e ajuda. Então, assim, o Atlético se classifica meio nos trancos e barrancos. Aí poderia pegar um adversário muito mais difícil. Pega o adversário que pegou na primeira fase, e depois pega o Estudio de Palmeiras, enfim. Tudo foi acontecendo de uma maneira muito, podemos dizer assim, de um roteiro muito bem desenhado. Infelizmente, a gente não teve um final feliz na Libertadores de 2022. Eu acho que, assim, a gente poderia ter sido campeão. Não é um título que ficou tão distante como muitos falam. O jogo estava equilibrado, as coisas estavam acontecendo. A lesão do Felipe Luiz atrapalha a gente como um todo. Nossa marcação estava muito encaixada. Acontece a fatídica expulsão. Aí a tragédia, enfim, já estava anunciada. Mas foi um Atlético que competiu muito ao longo da Libertadores. E eu acho que a Libertadores de 2022, seja pela torcida, seja pelo grupo de jogadores, é uma competição que não deve ser esquecida, gente. É uma competição que não deve ser ignorada. Ainda mais por quê? Pelo fato do Atlético ter mantido basicamente toda a base. Saíram vários jogadores, mas você tem ali 80 e poucos por cento do elenco mantido. Então foi um elenco que viveu muito essa competição. Deu para perceber, até aquele período que a gente oscila no Campeonato Brasileiro, como o Atlético estava focado na Copa Libertadores, e como o Atlético, depois de perder a Libertadores, ele já pensa na Libertadores de 2023. E fala, cara, beleza, não deu esse ano, uma pena, mas a gente vai tentar buscar, porque esse é o nosso sonho. E quando a gente fala que é o nosso sonho, eu acho que a gente está muito alinhado entre clube, jogadores, torcida, sabe, comissão técnica. Não tem ninguém que não queira ganhar a Libertadores do Atlético. E ao mesmo tempo, eu acho que o pessoal sente como um todo que é uma questão de tempo, que daqui a 5, 10 anos, em algum momento, o Atlético vai ser campeão da Libertadores. E eu acho que esse título, de certa forma, ele amadurece tanto que gera essa ansiedade. Mas o Atlético, ele não pode entrar ansioso. O Atlético, ele precisa lembrar da temporada passada. Porque eu acho que a temporada passada, de certa maneira, ela é escola e, de outra maneira, ela é exemplo. Então, o que me vem na cabeça? O fato de ser escola. Muito a primeira fase. É uma primeira fase que a gente precisa bem mais aprender com os erros do que repetir o que foi feito na temporada de 2022. Foi uma primeira fase que a gente pecou demais. A gente perdeu pontos muito importantes. E a gente acabou tendo uma certa sorte ali no desenho do chaveamento do mata-mata. Mas não era um chaveamento que deveria favorecer a gente. Porque a gente ficou entre os piores times que se classificou. Se eu não me engano, a trans ficou 13º, 12º, por ali. Então, eu acho que esse é o primeiro ensinamento. Levar a sério a primeira fase para a gente ter uma bela vantagem no restante da competição. Repito, a gente fala de um atlético que tem um aproveitamento absurdo na Arena da Baixada em competições internacionais. A Arena da Baixada, como em 2005 e como nas outras edições, ela é um fator que colabora muito com o jogo do Atlético porque o Atlético se sente confortável e a gente sabe como o fator casa na Libertadores é um fator que pesa. É um fator que pesa para a Boca, é um fator que pesa para a River, é um fator que pesa para a Flamengo, é um fator que pesa para o Atlético. Então, todos os jogos que a gente for jogar na Baixada, a gente precisa ter a torcida ao nosso lado, a gente precisa ter a torcida empurrando. E eu acho que foi uma baita decisão acertada tirarem as cadeiras do setor da Fanáticos porque isso possibilita um setor mais pulsante, isso possibilita um setor mais vibrante. O Atlético já tem a questão das cadeiras ali da arquipancada perto do campo. A partir disso, eu acho que, assim, você pode criar um cenário ainda mais inóspito incentivando a sua torcida a estar ali mais no jucular dos caras. Incentivando mais a sua torcida a estar ali e, porra, massacrando os caras de alguma forma, sabe? Então, queria trazer esse ponto da torcida que eu acho importante. Então, acho que a gente não pode repetir os erros do ano passado. Pô, ano passado a gente também começou fora, a gente também começou contra o time mais acessível que era o Caracas e a gente não conseguiu ganhar. Dominou, perdemos muitos gols e não conseguimos ganhar. Libertadores, o desempenho fica ainda mais de lado. Libertadores, a gente tem que focar em resultado. Se puder vir os dois, tanto o resultado quanto o desempenho, maravilhoso. Mas se o Atlético voltar de Lima com 1 a 0 no placar e é isso, tá tudo certo. Com o melhor do jogo, Bento, tá tudo certo. A gente só não pode perder as brechas para pontuar. E eu acho que, ao mesmo tempo que a escola que nos ensina, é exemplo da maneira que a gente gere o mata-mata. Um Atlético que não morre, o Atlético que, em muitos momentos, joga pior que os seus adversários, e eu acho que isso é fato, mas um Atlético que não se dá como morto em nenhum momento, consegue resistir os momentos de pressão do Libertar, os momentos de pressão do Estudiantes e os momentos de pressão do Palmeiras. E, no final, na reta final dos confrontos, não na reta final dos jogos, ele vai lá e acaba vencendo. Um time que joga muito bem em casa, um time que tem muita força para competir em todos os cenários específicos, mas muita força para competir ali, durante o jogo, sabe? é um Atlético que não se mantém morto. Pode ser um Atlético que não jogue também, mas morto o Atlético, ele não vai estar. E eu acho que o fato do Atlético não ter morrido em momento nenhum colabora muito com o ponto do Atlético se manter capaz de classificar a todo momento. E acho que esse também é um grande exemplo. Não desistir nunca, ir até o final, sabe? Acreditar no nosso potencial, porque, por exemplo, contra o Palmeiras, se a gente não acredita no nosso potencial, a gente entrega os pontos ali e fica uma situação complicada, porque a gente estava perdendo de 2 a 0 para o atual bicampeão da América na casa dos caras. Então, assim, a gente precisava confiar em nós mesmos. E o Atlético confiou, o Atlético acreditou que a classificação poderia vir e a classificação veio de uma maneira histórica, talvez a classificação mais importante da história do clube. Então, assim, que a memória desse grupo esteja em 2022. que o Filipão leve para esse grupo de jogadores que 2022 foi muito importante na maturação dessa equipe, que 2022 foi muito importante na construção dessa equipe, na maneira dessa equipe, não sei se jogar, mas da maneira dessa equipe lidar com os grandes jogos. Eu acho que o Atlético, ele entra como uma grande equipe na competição muito pelo fato de saber lidar com os grandes jogos, de saber ser uma equipe madura quando necessário. E isso é único. Podemos dizer que isso é único. Rapaziada, tamo junto. É nóis, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.